O nível do sistema Cantareira, principal reservatório de água da região metropolitana de São Paulo, voltou a baixar. Chegou a 12% da capacidade, um recorde histórico. A regra é economizar água. Existe até um chuveiro que ajuda a controlar o gasto de água e de energia. O equipamento é um dos destaques do programa Repórter Eco, que vai ao ar amanhã. No Repórter Eco deste domingo, um jovem líder indígena registra em fotos e vídeo à memória de uma aldeia Guarani, onde nasceu. Conheça também um chuveiro solar que apita para economizar água no banho. O Repórter Eco no domingo, às 5h30 da tarde, eu espero você. Até lá!